Oi gente linda, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o nosso casamento O nosso casamento dos sonhos Mas de verdade, eu não poderia ter pedido um casamento Uma festa de casamento mais especial do que a gente teve Desde a minha viagem para Jamaica Lá eu lembro do meu quarto de hotel Eu olhei para a praia e lá aconteceu um casamento E naquele momento pensei Uau, eu vou me casar na praia Bom, então eu vou falar de tudo bem do início A gente decidiu nos casar em novembro de 2015 Daí a gente falou isso para a nossa família A nossa família ficou feliz por nós Daí eu precisei, a gente foi para A gente estava morando em Itajaí Em Santa Catarina na época E a gente então foi no cartório de Itajaí Para saber de quais documentos a gente ia precisar E eu precisei conseguir vários documentos da Estônia Então era tudo muito complicado Muito demorado Mas finalmente em janeiro eu tive todos os documentos na minha mão A gente foi para o cartório A gente entregou todos os documentos E a gente precisou esperar 15 dias Para ficar no jornal, sei lá o que Para ver se alguém ia protestar contra o nosso casamento Alguma coisa assim E daí a gente voltou para marcar a data do nosso casamento A data do nosso casamento civil era 1º de abril de 2016 Sim, o dia de mentiras Mas para a gente, tanto faz Está tudo bem E então começou Então eu comecei a organizar tudo Só a partir da data que a gente conseguiu marcar a data Então eu tive menos de 3 meses para organizar tudo E como a gente não teve muito tempo para organizar Para convidar muitas pessoas A gente decidiu fazer um casamento muito íntimo Então no final a gente era só 15 pessoas Inclusive a gente Então 13 convidados E como que tudo isso aconteceu Eu sou uma organização Então eu não tive contatos, nada A única coisa que eu sabia era que ia ser na praia Todo o resto eu não tinha ideia Eu não tinha ideia nem do tipo de vestido que eu queria Então pouco tempo Muitas decisões, muita coisa para organizar Mas a gente conseguiu Então a ideia era nos casar em Santa Catarina Numa praia Mas Muito caro Era muito caro Mas caríssimo Meu Deus A gente visitou vários lugares A gente pediu orçamento em vários lugares Tudo era Muito caro Demais, demais, demais E no final E no final Um pouco contra a vontade Não contra a vontade Mas sem esperar muita coisa A gente foi ver Umas posadas na Ilha do Mel Nem sei como Eu não lembro como a gente chegou a essa decisão Mas estou muito feliz que a gente foi Chegamos lá na Ilha do Mel E visitamos a posada Krajagan Entre outras Mas aquela foi a vencedora Porque é uma posada maravilhosa Fica na praia É um lugar mágico E a gente fechou Com essa posada O que tinha No orçamento com eles Com eles A gente conseguiu A montagem do altar Na praia Toda a decoração As flores, tudo Daí Um espaço panorâmico Dentro da posada Para o jantar Depois Depois Da cerimônia E entre A cerimônia E o jantar Também Uma terraça Para tomar espumante Também estava feito Muito Eles fizeram uma coisa Uma coisa bem linda E também O buffet E Apoio operacional E daí A parte A gente pagou O nosso quarto Então a acomodação E os convidados Pagaram Os próprios Quartos Então a gente não pagou A acomodação Dos convidados E daí A parte Também a gente Contratou O fotógrafo O músico Que tocou violão Foi maravilhoso É a melhor decisão Porque eu sei que muitas pessoas Preferem um DJ Mas Alguém Que toca violão No casamento É muito mais romântico Eu acho E foi Foi perfeito Então esse músico Ele tocou Na cerimônia Na praia Então Na hora De a gente Entrar Então primeiro Para meu marido A música Que ele escolheu Para ele E daí A música Para mim Então Foi perfeito E depois A nossa primeira Dança E aí Durante a janta E a gente Então Ele ficou um tempo lá Tocando música Então O fotógrafo, músico Daí Cabeleireira E maquiadora Elas Chegaram juntas Então Eu acho que todos Chegaram de Curitiba Todos vieram de Curitiba Os doces E o bolo O bolo Não comestível A gente Pegou com Uma mulher Em Itajaí mesmo Então a gente Levou Os doces E o bolo Junto Conosco Para a Ilha do Mel E para o topo Do bolo A gente Pediu Para Fazer Uma coisa Assim Era Separadamente Em Curitiba Uma mulher Que fez Então somos nós Então meu marido Eu E aqui É a praia E aqui Fala Estônia Brasil Então Bem bonitinho Daí a gente Também levou Bebidas Então espumantes Vinho Etc E eu comprei Dois vestidos Comprei um vestido E aluguei Outro vestido O primeiro vestido Que eu comprei Era para o casamento Civil E um segundo Para a festa Do casamento O meu marido Alugou Um terno Para a festa Do casamento Daí Os meus acessórios Nós dois Compramos sapatos Eu comprei Um buquê De flores Um Dois Três Dois Daí a gente Contratou Um celebrante De casamentos Para a cerimônia Então a festa De casamento Ele fez Uma cerimônia Com areias Então Não era Religiosa A cerimônia Era muito lindo Então ele Falou Umas coisas Românticas Depois a gente Fez os nossos Votos E Colocamos areia Dentro de De um vaso Um vaso grande Que a gente Tem É Uma lembrança Muito linda E na última hora Graças a Deus A gente Contratou Uma cerimônia Lista De verdade Era uma Era uma coisa Na qual Eu não tinha pensado Foi Eu acho que A minha sogra Que sugeriu E eu estou Muito grata Porque sem ela Eu não sei como Teria sido No dia do casamento Precisa de uma Cerimonialista Então isso é O que a gente Castou Para o casamento E como que era Então a gente Então a gente Teve dois dias De casamento Como que isso era No primeiro dia Então no primeiro de abril Era o nosso casamento No civil E no segundo dia Então no 2 de abril Era a nossa cerimônia O casamento no civil Aconteceu Em Itajaí No cartório E a metade dos convidados Estavam com a gente Daí Todo mundo A gente Foi no cartório E depois a gente Precisou ir De Itajaí Para a Ilha do Mel E não era muito cedo Quando a gente saiu De Itajaí Era quase 3 horas De viagem Então a gente Saiu de Itajaí Em 3 carros Diferentes Fomos até Ilha do Mel Mas quando você chega No pontal do Paraná Você tem que pegar Um parque Para chegar à ilha Então imagine A gente Estava com muita coisa Tipo os doces O bolo Os vestidos As malas As bebidas Muita coisa A gente precisou Colocar tudo isso Num barco pequeno Ir para a ilha Na ilha não tem Luzes artificiais Então Estava já escuro A gente precisou Ir até a pousada Era uma caminhada Bem longa Mas a gente conseguiu Foi uma experiência Bem louca A gente achou Que não ia conseguir Daí a gente Chegou a pousada Todo mundo foi Nos quartos E no dia seguinte Começaram As preparações Para a cerimônia E a cerimônia De verdade Foi perfeita Muito Muito Linda Tudo ocorreu Perfeitamente E Também o jantar Foi Muito gostoso A música A música foi linda O lugar foi Maravilhoso Os convidados Então É Então foi De verdade Um casamento Dos sonhos E tudo isso Custou Entre 20 e 25 mil Assim Tudo Tudo junto Todos os detalhes E Normalmente Um casamento Dos sonhos Assim Custa Entre Sei lá 200 300 Até 500 Mil reais Então É isso Quem sabe Se eu Motivei Inspirei Alguém A ter Um casamento Na ilha do mel Também Mas Mas é Então muito obrigada Por terem assistido E até o próximo vídeo Tchau